Marquei quanto você pesa, eu tô com 65kg, mano. Tô conseguindo engordar, viu, aos poucos. Tô no hashtag Projeto Gordinho aí na pegada pra tentar engordar 10kg, né? Tava no foco. Quanto de altura? 1,83kg. Magro, magro, magro. Nossa, tá só a capa? Ah, mas é uma capinha boa, vai. Não é só a capa. Ah, uma capinha boa, beleza. Uma capinha beleza, uma capinha cheirosa, uma capinha sustosa. Essa é uma capinha boa, né, de... E aí, Recarim mais uma vez? Será, mano? Deixa eu ver o pique dos caras. Tô gostando muito de jogar de Recarim, mano. Tá, se eu for pegar Recarim, o time vai ficar foder, mano. Então eu tô pensando em pegar Eco. Acho que eu vou fazer Eco, galera. Tem que ser um AP, tá ligado? Ou Cardos, ou Fiddle, mas eu não tô querendo jogar com esses bonecos aqui, não, mano. Fazer Eco mesmo. Nossa, um Ecozinho. O Ecozinho tá mó gostoso também de jogar, velho. Ai, meu Deus do céu. Vou tá de pescar, mano. Eu vou botar a cara, mano. Eu quero que você foda. Vai passar por aqui, não. Vai passar por aqui, não. Ai, cara bom, mano. O 7 tá vindo, mano. Eu só quero ganhar tempo pro 7, tá ligado? Esse é meu plano. Vai flashar neles ou não? Vai flashar neles ou não? Ah, olha eu jogando, galera. Perdi meu HP inteiro. Olha eu jogando, na moral. Isso aqui foi feio. Nossa, na moral, foi feio isso aqui, mano. Ai, meu Deus. Vai dar muito ruim isso aí. Tô tentando chegar, velho. Tô aqui, galera. Será que pega, mano? Ainda, paizão? Ainda? Uh! Boa! Tá ok isso aqui? Se ajudar no Arong aqui, então, herói. Tá ruim não, galera. Posso startar alto, mas não sei. Era melhor só ter ido formar lá em cima. Trolei, hein, mano? Trolei, trolei, trolei. Isso aqui tá sendo uma decisão meio boba minha. Olha lá. Mas a Diana tá aqui, então tá ok. Minha decisão tá ok, velho. Vamos fazer, vamos fazer nós, galera. Vamos fazer nós, velho. O foda que eles estão livres pra subir, velho. Foda. Isso aqui vai dar uma merda. E esse dragão do oceano bate muito, velho. Nossa, isso aqui vai dar uma merda, mano. Esse dragão bate muito, mano. Bate muito. O time que apanhar pra esse dragão perde, tá ligado? Você não morre não, né, Griff? Por favor, mano. Fala que você não vai morrer, mano. Devolvi meu dano aí, galera. Eu quero muito comprar isso, hein. Consegue um grabzinho não, pai? Qualquer coisa, velho, que seja. Morri. Nossa, tem o outro do Shen ainda? Pô, tô jogando igual um forrocado. Ainda tinha Shen. Não pensei nem no Shen ainda. Trolei, galera. Quero fazer esse arauto. Quero ir top. Tadinha, não apareceu o dragão. Então eu faço isso aqui. É uma boa troca, hein, mano. Vou trocar aquele dragão por esse arauto. E de caneco nós já pegamos first brick top, hein, mano. Vou botar tudo na mão desse set, galera. É tudo na mão dele. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Crime e flash, meu, galera, será? Ou dá pra falar que tá ok? É com a smite azul, vermelho? Mano, os dois, tá ligado? Você pode fazer os dois. Esse jogo eu preferi o vermelho, mano, porque tem muito campeão lá que não vai trocar porrada, mano. Tipo a Diana, Shen, tá ligado? É muita porrada. Eu vou só puxar o normalzinho aqui, galera. Só no QW, guerreiro. Boa. Mata antes que o cara vem. Pode tentar outro grab aí, pai. Pode tentar outro grab. Vou descer o cacete aqui no safe. Paikão completa? Completou. Safe. Caramba, que gostoso matar... Matar os caras do lado do Pyke, né, mano? E deu certo essa minha aparição, bot, ó. Ó, parar de fazer o blue também. Vou tentar pegar pra nós. Morrer. Apertei R. Apertei R sem medo, hein, mano? Flashei também sem medo. Eu tô ciente que isso aqui é over. Mas olha o set, mano. Ele não liga muito pras coisas, não, mano. O set não tá importando muito pra nada, não, galera. E eu acho que nós lutamos esse aqui no segundo round, tá? Eu hypo um segundo round nisso aqui, velho. Morrer. Não! Não posso morrer, não! Tô valendo gold! Ó, tô vivo. Nossa, a decisão de só clicar pra sair foi boa? Nossa, mano. Só de não morrer aqui foi muito bom, mano. Consegue deixar o gold ir pra nós? Ai, sim. Ainda vai deixar o arauto também. Maravilha. Mas pode usar no mid mesmo. Foda que eu tô sem ult, hein. Não vou poder jogar folgado igual eu tava antes, não. Calma. Só pra dar um dano. Se pá, matei na voltinha. Não, não teve voltinha. A arauto vai cabecear. Quando o meu ult voltar aqui, eu faço um segundo turno, hein, mano? Uh! Caralho! É Kog AP, mano? Você tá nas coisas mais rápido. Eu acho que tem essa brisa também, tá ligado? Mano, olha esse set, galera. Um V4, velho. Que porra é essa, velho? Olha esse campeão. Que porra é essa, galera? Alguém explica esse campeão aqui, velho? Olha o tempo que esse cara ganhou, mano. Caralho, tá camaralto pro cara certo, hein, mano? Olha esse set jogando. Será que acabou a partida aqui? Não é possível que nós vai pro GG. O set tem BTP, hein, mano? Eu tô sentindo o cheiro da bosta aqui, velho. Um over errado nosso é barão dos caras, velho. Vou vontade de fazer merda, viu? Um, dois, três e... Ah, não vou fazer. Flash por Prime, certeza, galera? Olha o queijo ali mandando também. Flashzinho tem Prime? Olha que nóis. Aqui, galera, já vem deslizando o grandão aí, na melhor audácia aí, ó. Flashzinho aí, na melhor sustância aí. Já vem deslizando o grandão aí, meu príncipe. Pelo amor de Deus. Já vem lançando o nervoso, né, mano? Fica à vontade aí. Margui, tu não faz Nashor pra eco? Mano, já fiz, tá ligado? Esse jogo eu não tô fazendo, não. É que bobear eu faço, vai. Bobear eu faço pra galera ficar mais tranquila. Parece que tá core esse item no boneco, né? Ó, tô de folgada aqui. Calma. Nem tenta, trechão. Tá ficando feio pra tu. Nossa! Onde que eu vim parar? Boa agulha, teleguiado. Ó, matei. Ó, que eu vim de novo. Perú. Calma, calma, galera. Vai no talento. Não precisamos afobar. Não precisamos afobar. Não é uma boa ideia afobar. Morri. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Uh, essa zona foi precisa, hein? Salve, papai. Ah, eu errei a bolinha. Ah, que que é isso, mano? Olha aí o criminoso, mano. Tem um trash aqui, hein, mano? Putei. Apertei R. Tô indo pra casa, beleza? Tô indo pra casa. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Odeu, mano. A Diana vai ver o lowlife aqui. Vai vir me matar. Cadê você, Diana? Você não tá por aqui, não? Tá nada. Mano, o jogo tá esquisito aqui agora, nesse finalzinho. Achei que ia dar ruim pra nós, mas acho que deu ok. Bombear, a gente tenta dar GG. Aí, Marquinhos. Acabei de tomar o ar do Barões da Pisadinha. Escuta aí, Barões, para você ter a mesma sensação de tomar um ar do Spotify. Esse aí eu já tomei bastante também, fio. Mano, e esse AD aí é o que fala que o Barões da Pisadinha é o top 1 Spotify do Brasil, né, mano? Que bagulho foda, mano, isso aí do Spotify. Olha eu jogando, galera. Olha eu jogando, mano. Olha eu jogando, mano. Não sei por que eu fiz isso, mas eu só fiz, né? Meu time não tá ligando muito pra nada, não, mano. Vocês tão sentindo a merda da Jinx roubando isso aqui? Ou então a Diana, ó? Só se liga. Ó, nos próximos instantes, ó. Vai acontecer alguma merda, ó. Alguma merda? Olha lá. Mano, que isso? Por que que eles tão insistindo, mano, nessa cara desesperada aí, véi? Quem vai Barão agora é os caras? Merda! Não consigo ir mexer, véi. Porra é essa, véi? Porra, não consigo lutar isso não, hein, mano? Vou ter que fazer dois turnos aqui. Quem lembra do cheirinho de merda que eu tava comentando? Olha lá, ele. Se os caras pegarem a Barão aqui, fodeu, véi. Ah, tá aí. Ainda bem que tem esse Paik aí pra fazer a good. Boa, Paik. Calma, calma. Eu não preciso me afobar. Eu não preciso afobar. Calma, Paik. Calma. A base dos caras tá caindo. A gente só para o B aqui, hein? A gente só para o B. Dei visão pra tu aí, papai. Eu não posso ir, mano. Eu tô muito low. Mas o pior de tudo é que eu vou. Não! Pega, pega, galera. Ganhamos. A base lá. Ganhamos, pô. Os vinhos não ganhou, véi. Não acredito, véi. Caramba, lançamos a bravinha ali ainda, hein? Nossa Senhora. Protobelde pra ganhar tempo. O Qzinho voltar. Nós conseguimos trocar passiva. Explodir a cabeça do cara, né, mano? Tchau, 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 tchau Tchau.